Fala galera, beleza? Eu sou o Mega e hoje nós vamos falar de temporada 12 no Diablo 3, tá? Qual a melhor classe pra começar a temporada 12? Bom, a temporada 12 ela inicia amanhã, né? A quinta-feira, dia 9 de novembro, tá? Às 11 da noite no horário do Brasil, né? Às 11 da noite porque estamos em horário de verão, senão começaria às 10 da noite, então se a sua região aí de repente não tem horário de verão, vai começar às 10 da noite, se for horário brasileiro, tá? Esse patch, essa temporada ela vai começar já no patch 2.6.1, tá? Que foi um patch que trouxe muita novidade pra gente no quesito de alteração de builds, então praticamente todas as builds do jogo foram alteradas, tá? Buffadas, e isso vai trazer uma diversidade, acredito eu que deve trazer uma diversidade enorme pra gente nas filas de classificação, né? Tanto solo como em equipe lá na temporada, o que é bom pra todo mundo porque a gente tava muito naquela de seguir uma build só, e tal, acredito que agora a gente vai poder ir mais longe, né? Com equivalência, digamos assim, com várias builds que foram esquecidas porque acabaram ficando muito fracas, tá? Quanto a esse vídeo aqui, basicamente é uma opinião minha de uma pesquisa que eu faço, né? Eu não sou especialista em todas as classes, eu sei jogar bem ali com umas duas ou três classes dentro do Diablo, beleza? E se você discordar do que eu falar, ou ver que eu falei alguma coisa errada, né? Por que não? Ou não gostar também da classificação ali que eu vou colocar o seu personagem, por favor comente, a gente troca uma ideia sem estresse, beleza? E também eu faço uma análise ali com base no set inicial que cada personagem vai ganhar pra poder concluir rapidamente a fenda 70 dentro do tempo, né? Pra poder habilitar o drop de itens primevos, que são os itens mais fortes dentro do jogo pra gente atualmente, beleza? Então, esse set inicial que basicamente faz a minha classificação aqui, tá? E não o personagem todo em si. Todo personagem nessa season, especialmente, vai ter muita coisa legal pra jogar, muita coisa boa. Fica até difícil escolher, assim. Então, eu só olhei pro set inicial mesmo pra determinar qual seria o melhor personagem pra gente começar, tá? Então, começando do sétimo pro primeiro, né? O sétimo colocado ficou na mão do mago, tá? O Wizard. Por quê? Porque o Wizard, ele vai começar com o Arcana Extraordinário de Veer. Esse é o set que ele vai ganhar. E esse set tá muito ruim, cara, entendeu? Pra fazer qualquer build só com esse set, cara, putz, vai ser muito difícil. Com certeza você vai ter que misturar ele com alguma outra coisa, tá? E aí já começa a prejudicar o seu farm inicial pra você fazer essa 70. Então, o mago, ele vai ficar em último. Não tenho muito o que comentar por causa desse set. Mas o mago é uma classe excelente, ele tem outros sets incríveis, tá? Builds monstruosas. E se você tiver com paciência pra farmar, show de bola, vai com ele mesmo, né? Até se você tiver uma equipe pra isso, é mais fácil. Mas, única e exclusivamente por causa do set inicial dele tá muito ruim, beleza? Em sexto colocado, eu vou de Witch Doctor, tá? O nosso feiticeiro. Por quê? Ele vai ganhar a build de Araki, que apesar de ser a build que talvez seja a mais forte dele atualmente, tá? Isso ainda é contestável por causa de uma ou outra build que ele tem ali. O set de Araki, ele vai precisar de um farm, de alguns itens mais chaves, assim, pra ele poder ficar realmente funcional. Itens como o anel do vazio, convenção dos elementos, o geramento do viajante, a rosa dos ventos. São todos itens complicadinhos de farmar no começo do jogo. Quando você passa lá de duas semanas de temporada, isso começa a cair a rodo. Mas, pras primeiras horas, pros primeiros dias, pode parecer um pouco complicado de farmar esses itens. Por isso que eu tô colocando ele em sexto colocado. Até porque, pra essa build dele, não para por aí, tá? Não é só esses caras. Você vai precisar de algum outro item ali pra deixar ele bem forte. Beleza? Em quinto colocado, eu vou de Demon Hunter, né? Por incrível que pareça, vou de Demon Hunter por quê? Porque eu tive que meio que escolher, assim, cara, qual que eu colocaria nessa posição. E se o Demon Hunter tivesse vindo com a build de Multishot, né? Que é o set de Essência Profana, talvez eu colocaria ele até em primeiro, tá? Porque com os buffs que ela ganhou principalmente, ela ficou muito massa pra farmar Suplício 13, tá? Mas ele veio com a Vingança de Natália, que também é muito forte, tá? Eu vi pessoas fazendo 110 solo com essa build aqui, então dá pra deixá-la muito forte. Porém, você precisa de alguns itens-chave ali pra ela ficar bem legal. Por isso que eu vou colocar ele em quinto colocado. Em quarto colocado, eu vou colocar o meu querido monge, né? Minha classe predileta dentro do Diablo 3, tá? Porque ele vai ganhar o Estratagema de Uliana, que é a build da Palma Explosiva dele. E, cara, eles buffaram essa build e ela tá muito legal. Tá muito sensacional. Com certeza dá pra fazer um Speed Farm com ela, em Suplício 13, né? Que é muito importante. E ela também vai conseguir progredir bem longe nas fendas solo, tá? Ou em grupo também, dependendo de como você montar ela ali. Beleza? Então, ele vai ficar em quarto colocado. Eu até colocaria ele um pouco pra cima, mas o problema dele é que pra essa build ficar bem forte, a gente vai precisar dos punhos de Asturrasque, vai precisar do Garra do Leão, né? E ainda vão precisar do Fluxo da Eternidade no Cubo pra poder maximizar o dano da build. São itens relativamente complicadinhos de farmar, porque você tem que ter uma sorte ali no Cubo pra poder gastar os seus Sopros da Morte, né? No início. Não é uma tarefa muito fácil, por isso que ele vai ficar em quarto colocado. Beleza? Em terceiro colocado, temos o Cruzado, tá? Por que o Cruzado? Porque ele vai ganhar o Prosélito da Luz, tá? Essa build dele, do Martelo Abençoado, né? Que é a famosa Hammer Jean. Cara, é uma build extremamente forte, tá? Essa é extremamente poderosa. Eu gosto muito dela, acho uma das melhores builds do Cruzado, tá? Já vi outras builds fortes dele também, mas eu prefiro jogar com essa build aqui, do Martelo Abençoado. O único problema é que a gente vai precisar tanto da Tese, que é o Mangual, a Tese de Joana, e a Guarda de Joana, que é aquele escudo dele, tá? E também a Memória Fiel, né? Pra colocar no Cubo. Mas fora isso, cara, eu acho que não é muito difícil de farmar aquilo ali, não, tá? E se você fechar essa build, eu tenho certeza que você faz uma 80 a mais sem muita dificuldade, tá? Certeza mesmo. Sem grandes itens, assim, equipados. Porque, além de tudo, essa build também foi bufada, então tá excelente pra começar. Beleza? Em segundo colocado, cara, nós vamos de Bárbaro, tá? É um pouco surpresa, talvez, pra alguns, né? Colocar o Bárbaro nessa posição, mas ele vai ganhar o Rei Imortal, tá? E o Rei Imortal tem aquela variação dele da build de Enceradeira, e essa build, ela consegue fazer 95 mais, tá? Com essa build, que não é a build mais forte dele. Também foi, recebeu os seus devidos buffs ali, tá? O único problema do Bárbaro é que pra ela ficar realmente legal, tanto a Enceradeira como a outra build dele, ou vai precisar de Bulcatos, né? Das duas espadas de Bulcatos, ou vai precisar da Mentira e Enganação. E daí você pode ter algum problema pra farmar esses itens aí, tá? Mas, de qualquer forma, tendo o set do Rei Imortal, já vai dar um dano legal ali, tá? Então, você devagarzinho farm esses outros itens. Eu acho que nas primeiras horas você já tá com a build completa pra conseguir passar das 70 aí e também fazer um farm legal com o seu cruzado. Desculpa, com o seu Bárbaro, beleza? E, em primeiro colocado, a gente vai de Necromancer, tá? Por que o Necromancer, Mega? Porque é o Bam 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 da vez? Talvez, tá? Mas, com esses buffs também que ele também recebeu, uma build de Speed Farm dele que já vinha sendo apresentada, mais ou menos como Speed Farm, ela ficou bem viável, tá? Tá bem forte. Então, pra fazer Suplício 13 com o set inicial que você vai ganhar, tá bem bacana. Você só vai precisar da Foice Craniana de Gessé e o Escudo Craniano de Gessé, tá? Então, esses dois itens aí são meio que essenciais pra você fazer aquela build dos Magos Esqueletos que você sumona, tá? Então, é uma build de patch. É uma build que eu particularmente gosto de jogar, tá? Não gosto daquelas builds onde você tem que esperar muito tempo pra lançar uma skill só e aí limpar tudo, não. Eu gosto dessa muvuca ali dos pets, acho bem legal. Então, eu acho que, de todas as builds, é a melhor build pra começar, tá? Aí você me pergunta assim, ah, Mega, mas qual personagem que você vai começar? Eu ainda não sei. Eu tô pendendo pra Demon Hunter e pra Monge, tá? Então, um desses dois provavelmente vai ser a minha classe de início na temporada 12. Beleza? Essas são as minhas, é... Meus pensamentos a respeito da temporada. Espero que tenham gostado. Deixe seu comentário, vamos discutir aqui. E a gente se vê aí em Santuário pra começar a temporada 12 e brincar um pouquinho mais e ir no Diablo 3. Beleza, galera? Muito obrigado e até a próxima.